Vem comigo, atenção, tem uma denúncia que chegou ao Ministério Público ali de Marialva, de maus tratos contra idosos. Mas eu quero justificar, antes de chamar a nossa repórter Mariana pra falar, aparentemente a denúncia que foi feita é de um caso isolado falando de uma funcionária do local. Então vamos ver como está a investigação e vamos ver os detalhes também. Vem comigo, coloca a Mariana aqui, é um asilo bastante conhecido no município de Marialva. E qual foi a denúncia e o que foi apurado até o presente momento, Mariana? Pessoal, muito boa tarde a você, boa tarde a todos que nos acompanham. Então é claro, é muito importante que a gente esclareça, já que a gente está falando sobre uma denúncia muito grave, né? Há um asilo então aqui da cidade de Marialva, então que recebeu a denúncia, o Ministério Público recebeu essa denúncia, então que alguns idosos estariam sendo vítimas de maus tratos. A gente conversou com o Ricardo Biazon, ele que é promotor, está investigando o caso e ele explicou exatamente pra nossa equipe o que está acontecendo. A denúncia é referente a uma funcionária de dentro desse asilo que não estaria levando os velhinhos, os senhores de idade, também as senhoras de idade, as consultas médicas. Então não são casos de violência dentro desse asilo, mas também um caso de negligência, vamos dizer assim. A gente escutou, conversou com o Ricardo, com esse promotor, ele explicou como que estão as investigações então do Ministério Público, em que pé que estão, que eles receberam uma denúncia anônima, e agora a gente vai ouvir o que que explica o promotor. Nós temos um procedimento, tá? Foi declarado já cerca de uns 20, 30 dias. Ele se iniciou em decorrência de uma denúncia anônima que foi encaminhada à Secretaria de Direito do Mundo do Estado do Paraná, no Desquidoso. Isso então é encaminhado automaticamente à promotoria de justiça. Importante que se diga que não se trata assim de maus tratos propriamente dito, tá? Do que as pessoas imaginam como agressões aos idosos, nada disso, tá? A denúncia, ela se refere a uma suposta omissão por parte de uma funcionária do estabelecimento, no sentido de deixar de encaminhar os idosos no momento devido para atendimento médico hospitalar. Até agora, às 10 horas, eu acabei ouvindo uma outra cuidadora do local, tá? E aí, pretendemos ouvir ainda mais pessoas do estabelecimento para verificar e tomar uma conduta jurídica específica a respeito dessa situação, tá? Eu não posso entrar em detalhes do que as pessoas disseram, tá? Funcionários do local, porque o procedimento é exigioso, tá? E creio que nos próximos dias aí vamos verificar qual que é a melhor conduta jurídica a ser tomada em relação a essa situação. Por exemplo, uma conduta jurídica poderia ser desligamento dessa funcionária, algo desse tipo? Isso, seria algo nesse sentido, né? É importante que, nesse momento, nós só vamos verificar, estamos verificando se a conduta dela está trazendo prejuízos, né? Ao bem-estar dos idosos. E agora, se essa conduta acabou gerando consequências graves, né? Como, por exemplo, piora do estado clínico, bisno-morte, isso nós vamos verificar a posteriori, dentro de um procedimento até criminal, para verificar se houve mesmo essa opção, tá? Mas, nesse momento, nós estamos preocupados em sanar essa possível irregularidade. Nós ainda não temos uma conclusão, uma formação conclusiva a respeito da situação, tá? Porque nós temos algumas versões contra nós, no sentido de que as condutas eram regulares. Outras pessoas nos disseram que não, que as condutas, em tese, não seriam regulares. Por isso que nós estamos obvindo a maior quantidade de pessoas possíveis para não causar nenhum tipo de injustiça, claro. Então, é como o promotor disse, eles seguem as investigações, e também é importante a gente faça uma espécie de um serviço aqui, trazendo, então, o número do Disque Idoso. Para casos em que você sabe que idosos estão sofrendo maus tratos, ou até casos de omissão, de negligência, então tem o número aqui na tela, um 0800 141 0001, e também tem o e-mail do Disque Idoso, que é disquidoso, arroba semip.pr.gov.br. Então, essas ligações ao Disque Idoso podem ser feitas, de segunda a sexta-feira, das oito e meia da manhã até as cinco e meia da tarde. E lembrando que essas ligações são sigilosas e também são gratuitas. Então, Sal, fica aqui também o serviço. E, claro, a gente segue acompanhando, assim como o Ministério Público está investigando essa situação em um asilo em Marialva. Sal? Tá aí. Então, a gente tem todo o cuidado de trazer informação, com responsabilidade. Então, só para vocês saberem, Marialva, o caso é isolado, envolvendo uma pessoa, uma funcionária aí do asilo. E também não é a denúncia, não é de estar batendo nos velhinhos, estar judiando dos velhinhos, não. Qual que é a denúncia? Marca-se as consultas, porque pessoa de idade precisa ir no médico, precisa ir fazer o atendimento, precisa ir no médico. Marcava-se a consulta e ela não levaria, não estava levando os idosos para ser medicado, para ser atendido pelos médicos. Isso não aconteceu só uma, duas vezes, não. Por isso a denúncia chegou ao Ministério Público. Ah, mas, ô salsicha, ela só esqueceu duas, três vezes, quatro vezes? Não, a denúncia vai apurar agora, por exemplo, uma pessoa idosa, tinha que ser levada no médico, não foi levada. E aí, pode ser que, por não ter tomado a medicação, por não ser atendida pelo médico, ela teve consequências na saúde dela dentro do asilo? E isso que está sendo apurado agora. E como eu falei, é uma funcionária que era responsável por fazer esses procedimentos e não estava fazendo. Alguém denunciou, parabéns para quem denunciou. E com certeza, quem denunciou também tinha, sabia que os velhinhos não estavam sendo levados lá no posti para ser atendidos. E agora o Ministério Público entrou na parada. Foi muito importante a fala do promotor para que tire qualquer dúvida. Porque quando você fala assim, ah, situação de maus-tratos lá no asilo, aí todo mundo pensa assim, ó, está batendo os velhinhos, está deixando os velhinhos roxos, não está dando banho nos velhinhos, não. A situação é isolada dessa funcionária que não estaria levando os idosos para ser atendidos ali na unidade de saúde que a gente sabe que todos os idosos precisam ir no médico e tem idoso que vai no médico quase toda semana. Então, vamos aguardar o Ministério Público vendo a denúncia, vai ouvir outras pessoas também. E se for constatado aí, eu acredito que vai sobrar para a funcionária e para ela, primeiro, responder judicialmente que já está aberto o inquérito e perigoso ela também é perder. Eu não sei se ela é funcionária lá de carreira ou não, lá do asilo. Mas quando você assume uma responsabilidade, você tem que fazer certinho. Não custa levar. Ah, está lá, três horas, tem que levar o vôzinho e tal. Pega ele, bota lá no veículo e leva lá para ser atendido. Ah, tem um atendimento dez horas da manhã. O que custa botar o vôzinho lá dentro do veículo ou ele já leva, entendeu? Então, se tem a responsabilidade, tem que fazer certo. Tá bom?